Bom dia pessoal, antes de começar a começar uma tarefa, uma revisão rápida sobre lentes esféricas, tema da última aula. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre lentes esféricas. Obrigado moço, muito obrigado pela atenção, muito educado, valeu. Porra, dois, duas semanas seguidas começando assim. E então como eu estava dizendo, primeira coisa, tem que saber o que é bordos grossos, tem que saber reconhecer as lentes que são bordos finos, tem que saber dar nome para elas também. Sempre começa a dar nome pela plano alguma coisa, plano e cavou é concavo, plano concavar. Se está cavado dos dois lados, biconcavar. E nessa situação que é bordos grossos e um lado é côncavo, o outro é convexo, tem que ter um sobrenome dessas. Convexo ou côncavo. Ou seja, as lentes de bordos grossos que são geralmente divergentes. Geralmente são divergentes. Deixa eu até escrever o geralmente para não dar problema depois. Geralmente divergentes. Todas elas terminam com côncavo. Já as lentes de bordos finos, plano, convexa, biconvexa e côncavo convexa, geralmente são lentes convergentes. Claro, claro, vamos falar disso hoje. Outra coisa que a gente viu que é importante, eixo principal, as lentes divergentes, sejam de bordos grossos ou bordos finos, são sempre representadas dessa maneira no mundo todo. E ela tem quatro pontos, aliás, cinco pontos importantes, além do centro óptico, tem foco e ponto de principal, dos dois lados. E é importante lembrar que o nome dos focos, do foco e ponto de principal, depende de onde a luz vem. Isso é um detalhe que eu não contei na aula passada, eu simplesmente disse para essa lente, que era foco e objeto, ponto de principal objeto, foco e imagem, ponto de principal imagem. Mas isso quando a luz vem da esquerda para a direita. Se a luz fizesse o caminho contrário, o nome também mudaria, mesmo sem mudar a lente. O que faz todo sentido. Porque o raio que chega paralelo, e se é uma lente divergente, a luz que sai, forma a imagem, tem que sair pelo foco e imagem. Então é claro que se a luz vem de lá, para sair pelo foco e imagem e divergir, o foco e imagem tem que estar pelo lado de cá. Faz todo sentido. Lente divergente, foco e ponto anti-principal, foco e ponto anti-principal. Se a luz está vindo de lá, meu amigo, chega paralelo, sai pelo foco. Como a luz que sai, forma a imagem, o foco e imagem e o ponto de principal imagem mudaram de lado. Embora seja a mesma lente, só porque a luz veio pelo outro lado. Tudo bem para vocês? Nada demais, faz sentido, né cara? Essa mudança é para ajudar o cara a lembrar que a lente tem que divergir. Quando a gente fala de uma lente convergente, as setinhas ficam com a parte pontiaguda para fora. Mesmo que ela seja uma exceção, que seja de bordos grossos, se ela for convergente, ela é representada assim. Continua com foco e ponto anti-principal, foco e ponto anti-principal. O raio que chega paralelo, como é convergente, ele tem que se aproximar do eixo principal. Então esse aqui é o foco. Imagem, ponto anti-principal imagem, foco e objeto, ponto anti-principal objeto. O contrário da lente divergente. Tranquilo até aí? Nós sabemos que todos esses tamanhos aqui são iguais. E esse tamanho a gente chama de distância focal. E aí, com base nesses detalhes, aliás, tem aquele raio que atinge o centro óptico. O que acontece com aquele raio? Passa recto, muito obrigado. Tem o raio que chega pelo foco. O que acontece com o raio que chega pelo foco? Sai paralelo. Sai paralelo. O raio que chega pelo foco, sai paralelo. E tem aí no raio que chega pelo ponto principal? Sai pelo ponto principal. Se chega e passa por um ponto, tem que ser ponto objeto. Se sai, saindo por um ponto, passando por um ponto, aí tem que ser um ponto imagem. Faz sentido? Todo sentido. Beleza? Essa foi uma boa revisão. Agora olha só. A pergunta do amigo foi ótimo. Ótimo. Ô professor, me explica melhor essa história. Por que que às vezes é convergente, às vezes é divergente? É isso mesmo que eu vou fazer agora. Aliás, se eu não me engano, no finalzinho da última aula, eu cheguei a mostrar as equações. Falei bem rapidinho, na verdade. Hoje a gente vai fazer com mais calma um exemplo ou outro. Corrigir um exercíciozinho ou outro. Mas são as mesmas equações dos esfeitos esféricos, certo? A ampliação e a altura da imagem, a altura do objeto. Assim, uma mais, para baixo, menos. P, posição do objeto. P, posição da imagem. Real, positivo, virtual, que não é tão gostoso. Negativo. Legal. Show de bom. Galerinha, vamos então discutir essa história ali, além de ser convergente ou divergente. Mais que na hora. Aí eu corrijo umas questõezinhas da tarefa. Teve uma galera que teve uma dificuldadezinha no monoto, mas são questões boas mesmo. Já vai resolver elas. Agora, olha que interessante. Uma coisa que eu deveria ter feito, de repente, já na primeira aula, mas que dá tempo de a gente discutir. Olha só. Fazer a lente de bordos finos mais bomba que existe. A plano convex. E vou fazer uma lente de bordos grossos a mais idiota de todas. A plano côncava. Tudo bem para vocês? Geralmente as lentes são feitas de quê? É vidro, polímeros, qualquer coisa mais refrigente que o ar, né? Certo? Porque o ar é um. Então vamos dizer que é vidro mesmo. Vou botar aqui uma de vidro. E uma de polímero. Plástico, né? Ou resinas. Aí eu vou pegar um raio aqui, dois até, para ficar bem unida a prova. Vou pegar dois raios chegando paralelo às lentes. E como a gente manja de... Como é o nome do fenômeno? Eu não esqueço. De refração. Se tu manja assim, mas só na primeira aula, uma gota, se tu manja de refração, tu não precisa nem estudar qual lente que é convergente ou convergente no dia. Tu pode fazer um desenho e descobrir qual é. Porque quando o raio vai penetrar na lente dessa maneira, já que ele chegou perpendicularmente, o que vai acontecer com o raio na hora que ele penetrar? Ele vai passar perpendicularmente, porque o ângulo de incidência é... É zero, e o ângulo de refração, então, é zero também. Tudo bem para vocês? Nada demais, né? Então isso aqui era inesperado, que ele fosse penetrado na lente sem sofrer desvio. Aí é que está. Tu tens que enxergar onde é que está a reta normal ali, para poder usar o fenômeno da refração, né? Se tu for bem criativo, tu pode entender que ali tem um mini plano. Se tu fosse enxergar bem de perto, daria aquela sensação que tu tem quando tu olha para o mar, que é reto ali, certo? E é curvo, né? Lembra? E aí, ó, pontilhada para... é perpendicular, aquela ali é a reta normal. Tudo bem para vocês? Esse raio, quando vai do vidro para o ar, o que acontece com ele? A velocidade aumenta e, portanto, o ângulo aumenta. É, era isso. Aquela coisa básica, básica, que eu quero que tu lembre. Então ele vai subir ou descer, quando o ângulo aumentar? Vai ter que descer. Caramba, então é óbvio que a lente de bordos finos tem que ser convergente. É devido à curvatura da face, à refração na curvatura da face. E vê, tu acredita que nunca ninguém me avisou isso? Nenhum professor fez isso pra mim? Um dia eu estava, pô, eu queria entender porque que a lente já era aquilo aí. Eu fiz o desenho, raciocinei. Que coisa idiota, como é que o filho da mãe não me mostrou isso no primeiro dia de aula sobre lentes? Né? Porque aí tu sempre esquecer qualquer convergente e divergente, tu faz desenho idiota, pensa um pouquinho, uf, descobriu. Ó, mini plano, ali tem um mini plano que separa o vidro do ar, faz a reta normal nele. Como aumenta a velocidade, aumenta o ângulo. Esse é o de incidência. Pro ângulo de refração ser maior, eu tenho que fazer o raio subir, convergiu. As lentes que tem o acabamento de bordos finos, mesmo que o desenho tente me iludir, lembra? Mesmo que o desenho tente me iludir, eu consigo descobrir o que ele está pegando. E vamos lá, mini plano que separa o vidro do ar, mini plano que separa o vidro do ar. Reta normal, reta normal. Como vai passar do vidro para o ar, aliás, do polímero para o ar, aqui é o ar, a velocidade. E para aumentar a velocidade é porque o ângulo aumentou. E para poder aumentar, nesse caso, tem que subir devido à curvatura da lente. Claro que a lente de bordos grossos tem que ser divergente. Beleza? Vamos à exceção. O que o amigo pediu foi a exceção. O senhor já sabia. Era uma exceção. Claro. Outro, outro. Olha só. Ó, essa aqui é cabelo. Essa aqui eu vou botar no meu vestibular. Quando eu for grandão, eu vou fazer um vestibular. Ó, essa aí é sacana, hein? Né? O cara que não estudou que é a curvatura da face que importa, se arromba. Pode ter certeza. Beleza? Show de bola. E agora vamos estudar as exceções, então. Então, vou pegar um grande bloco de vidro. Um grande bloco de vidro. E vou usinar dentro desse bloco de vidro um espaço aberto, onde eu vou injetar ar. Beleza? Certo? É realmente pouco comum acontecer isso, né? Mas é absolutamente possível. Não tem nada de absurdo nisso, né? Ah, professor, como assim? Como é que tu botou a máquina lá dentro para usinar o vidro? Não, não viagem. Beleza? Então, certo? E aí, ó, vem um raio de luz. Mais um raio de luz, só para garantir, fazer uma prova dupla. Ele penetra do vidro no ar e não sofre desvio devido ao ângulo de incidência ser nulo. Quando ele está passeando lá no ar, dentro dessa lente de ar, e vai passar para o vidro, o mini plano que separa o ar do vidro, reta normal, reta normal. E aí, já que a luz vai diminuir de velocidade, o ângulo tem que ir, e para poder diminuir tem que subir, para poder se aproximar da normal. Beleza? Tu viu uma lente de borda dos finos divergindo? Isto é uma exceção. É uma raridade. Isso é coisa de vestibular mesmo, né? Porque na prática é muito, muito raro ter uma situação dessa. Beleza? Então, aí está a exceção. A mesma coisa ocorreria lá naquele caso, óbvio, né? Show de bola. Então tá, foi uma ótima revisão. Mas então você tem exceção quando não é ar e vidro, quando é tópico, não é? Isso, exatamente. Boa. Ó, então, muito obrigado. Deveria ter feito esse complemento naturalmente. Galera, ó, o que que é a regra? A regra é quando as lentes são feitas de um material mais refringente do que o meio que as envolve. Porque geralmente elas são feitas de vidros ou polímeros e estão imersas no ar. Como o índice de refração do ar é praticamente igual ao do vácuo, que é um, né? O menor que existe. E não dá pra fazer uma lente de vácuo imersa no ar. Então a gente sempre supõe que uma lente que está imersa no ar é feita de um material mais refringente. O que justifica, né, a velocidade ter aumentado nas primeiras provas, quando ela sair, quando sair da lente. Nesse caso, que é a exceção, pode ser qualquer dois materiais transparentes e o material de fora seja mais refringente que o material de dentro. Né, eu fiz esse exemplo do vidro com ar pra ficar fácil ter a lente de imaginar. Mas não precisa ser vidro com ar, pode ser qualquer dois materiais. Desde que o de fora tenha velocidade menor do que o de dentro. Muito boa tua colocação. O que que é esse lá? Aí a gente tem que comparar o índice de refração da água com o do material da lente. O índice de refração da água é 4 terços, mais ou menos, 1,33 a 1,5, dependendo da questão. Se a lente for feita lá de um material de 1,2 de índice de refração, vai ser uma exceção. Certo? Mas se for um material de vidro comum, aí vai ter um índice de refração um pouquinho maior que a água vai continuar funcionando do jeito esperado. Certo? A gente tem que analisar o N dos materiais. Tem questãozinha que vai falar bem disso. A gente vai poder rever isso na correção. Beleza? Então espero que o desenho tenha sido interessante para mostrar como é que a gente determina a refração dos raios de luz numa lente. Aquele desenho ali que é importante, porque tem que entender aquele ponto ali.